Oi, gente! Bem-vindo de volta no meu canal. E hoje eu trouxe de volta a minha série de maquiando os meninos da Naizu. Agora é a vez do Daniel! Quem já fez essa? Quem já pode fazer esse quadro? O Juma e o Alan, você é o terceiro convidado. Vai. O que você... Mano, eu acho que, tipo assim, vai ficar horrível isso aí, tá ligado? Você vai fazer o que? Maquiagem aquelas fortes, fortuna, tipo, com muita maquiagem? Tô pensando. A gente vai desenvolver ao longo do vídeo. Tá muito ansioso, fala aí. Eu acho que, tipo assim, me bota em lugares que eu não gosto, sabe? Mas... Fala que você tá gostando, velho. Ah, eu tô gostando! Uhul! Eu tô ansioso! É isso aí! Aê, você é maquiado! Uhul! Pelas G.S. James! Nossa! Isso, calma! E aí, eu trouxe isso pra vocês. Faz meio que de Natal, aí. Parece um... É, é isso aí! A ideia é do seu amigo. Maquiagem natal. É isso aí, é de rena. Maquiagem natal hoje, tá? Maquiagem natal! Uhul! Enfim, é... Antes da gente começar a maquiagem linda do Daniel, é... Deixem o like, se inscrevam no canal e... Não se esqueçam de ativar o sininho pros próximos vídeos. Não se inscrevam! Não se esqueçam! Não se esqueçam! É isso aí! Enfim, ó... Primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a pele. Você nunca hidrata a pele, né? Não. Esse daqui é o hidratante da Radalabo. Tcharam! Quê? Guadalajara? Radalabo. Bem adianta a Guadalajara e a Guadalupe. Eles fecharam o filme comigo. A Guadalupe? Não, não. A Guadalajara? Tá, vai. Enfim. Que isso? É hidratante. Tá, agora dá umas batidinhas assim. Uh! Isso aí! Vai! Nars. Você é narcisista. Aham. Mas é isso, meu filho. Nars. Ah, essa aqui é a base da Mari Mariah. Tem a Guadalajara. Não é! É Guadalajara. É Radalabo. Mano, você tá passando muito, tio. Tô achando que você tá passando muito. Não é, é básico. Mano, acho que ela tá arrastando, velho, tá ligado? Tipo... Quase que foi nossa bunda. Tcharam! Ah, mais um pouquinho. Tá, agora a gente vai espalhar a base. Que cara dele! Tá doendo? Tá doendo a minha autoestima, assim. Eu tô sentindo que tô ficando mais feio. Cala a boca! Tcharam! Base pronta! E agora, a gente vai fazer... Guadalajara de novo! Fala direito, minha patrocínia. Quase que Guadalajara... Agora ele já serve. Ela tá passando cola em mim. Fala aí, o que que é? O que que você acha que é? Cola. Faz cola. Sai cola bastão? Mas pra que que você acha que serve? Ah, sim! É contorno, isso. Orra! Aí sim, tamanho de... Tadam! E esse é o que é a gente hoje! Não! Ó, aí a gente pega aqui... É pra você ficar, tipo, mais... Sabe? E agora, a gente vai selar tudo com pó. De novo pó, velho? Todo dia pó, mano. Como assim, todo dia pó? Todo dia ela fala de passar pó, mano. Não. Ah tá, achei que era outro pó. Que isso, Jess? Aí, galera, o que que é isso? Não, é que ele falou... Ele falou... É... Todo dia pó, eu... Todo dia você passa pó. Não! Nossa, Jess... Aí a gente sela aqui... Menina... Tcharam! Meu Deus, tá muito linda. Mas isso é tudo sobre diversidade, sabe? Nossa, Daniel. É a problema do seu... Sobre-se-lhe lá pra testa, Tia. Não tô! Não tô aqui, ó. Para de... Mas tá do lado da minha espinha, é certeza. Você tá sentindo? Você tá sentindo? Mano, ela botou seu sobre-se-lhe lá na sua testa. Tá com esse dor da minha velha. Não tô! Não tô! Mano, eu nunca mais vou participar do vídeo da Jessi, velho. Confia em mim. Valeu! Acabou o vídeo! Acabou o vídeo! Vai ter parte 2? Ah, mas eu te mexer! Um dia. Hoje não. E nem amanhã. Você é uma esposa com bracelha? Já. Nossa, velho. Por que que você fez isso? Porque eu era a vida louca. Tcharam! Gente, as bracelhas aí estão muito boas. Olha pra mim. Que bonitinho! Cara, eu não tô gostando desse vídeo, não. Que bonitinho! Agora a gente vai passar o blush. Gente, esse blush é muito bom. O meu blush preferido. É da Mari Mariah e é na cor... Mary Jane! Uhul! Patrocinar pelo... Mary Jane! Coréia, mas é essa daqui. Tcharam! É a cor... Cor rosa bebê e... É pra você parecer um bebê. Agora você tá sentindo um bebê? Fala aí. Cara, agora sim eu posso falar que tem 13 anos no Stories, tá? E até hoje tem pessoa que não sabe a minha idade. E não vai ser hoje que eu vou contar, porque a maquiagem vai esconder a minha idade. Meu Deus, tá muito bonitinho! Bom, agora a gente vai usar a paleta da Nars. Mano, olha isso. Chama Bro. É Bro. É Bro. É Bro. É já no Brasil. É Bro, irmão. E agora a gente vai usar a paleta Extreme Effect da Nars. Dano Extreme. Isso é sombra, não? Isso aí, isso aí! Palmas pro Daniel, ó. Pra quem não sabe, eu já fui maquiador. Saiu de quem? Saiu de quem? Da Jace Picom. Ah, e por que você foi demitida? Não, não fui demitida, eu que saí. Ah, entendi. Por quê? Porque aí ela implorou pra você não ir embora, né? É, porque assim, quando teve a polêmica, pá, eu queria botar meu nome em polêmica. Tipo, mesmo que ela esteja certa ou errada, eu tô independente. Eu não gosto de estar na polêmica, entendeu? Eu tenho uma carreira muito limpa como maquiador. Hoje eu tô maquiando outra pessoa. Tô usando essa cor. Sabe quem é? Ahn? Duda Reis. Reis? Duda Reis? Essa aqui. A Duda Reis. E ela gosta muito da minha maquiagem, porque tipo, ela gosta de algo natural e... Eu vou usar esse glitter, gente. Esse glitter, calma aí. Ah não, que glitter, velho? A gente não toca carnaval não, mano. Cala a boca, glitter todo dia. Glitter. 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 Glitter todo dia. Glitter. Calma. Ó, já sabe que é pra olhar pra baixo. Eu não vou nem olhar. Eu não vou desperto. Ai. Que cor, mão do Yuma. Tudo bem, tudo bem. É, faz parte do look, sabe? Tipo, fazer o Yuma Feminina, sabe? Pronto. Agora. Ah, que bonitinho. Tá bom. Eu acho melhor que era secado. Não, 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 já queria fazer isso desde o começo. Tipo, fazer parte do look, sabe? Aí agora, por fim, a gente vai fazer o delineado e depois o batom. Não, não vai ter delineado. Vai sim. Ô, vamos fazer, vamos pular a parte do batom? Tem que passar terrível. A gente... A gente passa só hidratante. Hidratante labial. Tá ligado? Não, não. É muito difícil fazer a maquiagem de outra pessoa. Você não tem o dom? Eu tenho. Deixa eu fazer em você. Não. Olha pra baixo. Eu vou fechar o olho. Seja que Deus quiser. E agora, a gente vai passar esse batom da Dior. Que batom! Me dá uma roupa da Dior. Ai, que gatinha! Olha aí, ó. Bom, e essa maquiagem dá uns, tipo... Dá uns, tipo... Sabe? Tipo, sabe? Câmera lenta, assim? Aí eu vou passar uma musiquinha no meio, entendeu? Aí você vai, tipo, tá sensualizando. Vai. Faz aí. Pisca aí, pisca aí, pisca aí. Olha, assim, ó. Que bonitinho! Calma, eu vou te mostrar o resultado. Olha, se tiver ruim... Qual é a sua expectativa? Se tiver ruim, igual a Lajara vai puxando. Vai tudo puxando aqui. Não, não. Vai tudo puxando. Não. Já virei, vai todos os produtos puxando. Não vai. Porque eu não gostaria que meus amigos meus sofressem isso. Algo que meus amigos não fizeram por nenhum, entendeu? Calma, Luca! Que vai gostar. Tipo assim... Não. O Alan e o Yuma foram os primeiros. Eu tenho certeza que eles não gostaram. Não, eles gostaram muito. Se você ver os vídeos, você vai ver a alegria estampada nos vlogs. É que vocês não viram pós-vídeo que eles falam. Não, é um pós também. Foi tipo, muito agradável. Pra evitar que o outro amigo passasse vergonha. Mas não, estou aqui. Aê, galera! Esse foi o vídeo. Agora a gente vai ver o resultado final. Estou ansioso, estava muito ansioso, né? Nossa, eu esperei muito por esse dia, tá? Finalmente chegou a minha vez. Três, dois, um. Tcharam! Vamos embora. Vamos embora. Yuma! Entendeu? Yuma! Eu estou parecendo você! Olha a minha filha! Mano, está igual o Yuma! Não está! Por que você fez ela aqui? Ah, mas você fez ela aqui. Gente, vem aqui. Vem aqui, fazer a comparação. Eu vou esperar uma, parece um pouco. Daniel, Yuma. Daniel, Yuma. Daniel, Yuma. Como você é? Oi! Eu sei, velho! Não, vai, vai, fala. Está bonito, vai. Está vendo esse glitter? Não é muito bonito. Tcharam, gente! Então, eu fiquei com o vídeo do Dani sensualizando aí. De novo, ué? Não, faz a última vez, tá bom? Só para encerrar o vídeo. E aí, deixem o like, se inscrevam no canal. E comentem aqui quem eu devo trazer na próxima, tá bom? Ainda faltam o Benz, o Tommy e o Léo. É isso aí, gente! Voltem aí! O Tommy! Tommy, você é o próximo alvo dessa... Amy, corta para ele sensualizando. Deixa eu fazer o seu melhor, amor. Agora manda um beijinho, vai. Tá, tchau. Tchau. Mano, vai, vai. Vambora, eu vou embora, velho. Não quero mais gravar. Ô, Karen, dereta tudo o vídeo. Aqui, mano. Apaga o vídeo, apaga esse arquivo, tá, Karen? Apaga tudo, apaga tudo. Não, não apaga. Não, não apaga tudo, 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 apaga